Então, vamos embora para mais uma questão aqui, pessoal. Preste atenção que essa questão aqui vai ser discutida passo a passo, ok? É assim mesmo, é um vídeo em cima do outro. Até a prova vai ser um vídeo em cima do outro, certo? Em contribuição, deixa o teu joinha aí. Se tu não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e faça parte dessa família. Então, vamos embora para a resolução dessa questão aqui. Diz o seguinte, a base de um triângulo mede x mais 3 e a altura mede x menos 2. Se a área desse triângulo vale 7, o valor de x é quanto? Preste bastante atenção. Ele falou sobre aqui, sobre a área de um triângulo. A área, a gente sabe o seguinte, a área é igual à base, vezes a altura, tudo isso aqui dividido por 2, certo? Essa é a fórmula. Ele diz o seguinte, a base de um triângulo mede x mais 3, ou seja, esse B aqui mede x mais 3. Então, eu tenho aqui x mais 3. Vou colocar aqui em parênteses, tá bom? x mais 3. E a altura mede x menos 2. Então, base vezes a altura. Então, é isso aqui vezes a altura x menos 2. Então, eu tenho x menos 2, tá certo? Tudo isso aqui dividido para 2. Aí, ele diz, se a área desse triângulo vale 7, quem é a área? É isso aqui. Então, ele está dizendo, se isso aqui vale 7, isso aqui é igual a 7, certo? Vale 7. O valor de x é quanto? Então, temos que resolver isso aqui. Então, eu transformei esse português para essa matemática aqui. E aí, vamos resolver, tá certo? A primeira coisa que vamos resolver aqui vai ser essa multiplicação aqui. Vai ser a multiplicação de x mais 3, que multiplica x menos 2. Então, eu tenho x vezes esse outro x, me dá x ao quadrado. x vezes menos 2, positivo vezes negativo dá negativo. Então, vai dar menos 2x. 3 vezes x vai me dar mais 3x. E 3 vezes 2 aqui vai me dar menos 6. Note que esses dois são semelhantes. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho x ao quadrado menos 2x. Está devendo 2x. Paga 3x, então vai sobrar 1x. Então, vai ficar mais x. Isso aqui é menos 6, ok? Então, daqui temos o seguinte, temos que 7 é igual. Todo esse cálculo aqui é esse aqui, tá certo? Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 6. Tudo isso aqui sobre 2. Note que aqui temos uma igualdade de razões. Aqui, eu tenho um numerador 1, então vou fazer os meios pelos extremos. Esse número vezes esse e esse vezes esse. Esse número aqui vezes 1 é ele mesmo. Então, eu tenho x ao quadrado mais x menos 6. Isso é igual a quem? 7 vezes 2 vai me dar exatamente 14. Então, letra de um lado, número do outro. Quem troca de lado, troca de sinal. Então, eu tenho x ao quadrado mais x é igual a 14 que estava desse lado aqui. 14 que estava desse lado. Esse está negativo. O menos 6, então vem mais 6. Então, eu tenho o seguinte, do meu cálculo para encontrar o x. x ao quadrado mais x é igual a 20. Preste atenção nisso aqui, pessoal. Preste atenção nisso aqui. A questão do IF de Alagoas, ele queria que você fizesse aqui uma fórmula de Bhaskara. Aquela forma, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a para encontrar o x, certo? Você não vai precisar. Se liga no macete. Basta você substituir quem é os valores aqui, que se substituindo aqui, der 20, é a alternativa. Como é, professor? Vamos pensar aqui. Eu não estou atrás de um valor x. Vamos supor que o x seja 2. Então, aqui ficaria o seguinte. x ao quadrado não é 2. Então, ficaria 2 ao quadrado. Então, ficaria o seguinte. 2 ao quadrado mais... Quem é esse outro x? 2. Então, ficaria mais 2. Isso aqui tem que dar 20 e não dá 2 ao quadrado, dá 4. Mais 2, dá 6. Então, isso aqui não pode ser essa questão 2. Vamos pensar no 3. 3 ao quadrado dá quem? Dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Mais 3. Mais 3. Isso aqui vai me dar quanto? 9 mais 3 vai me dar 12. Não é o que eu estou procurando. Eu quero que dê 20. Então, não pode ser b. Vamos para o 4? Preste atenção aqui no 4. Vai ficar 4 ao quadrado dá 16. Mais 4 dá quanto? 20. Então, o número que está aqui é o número 4. 4 ao quadrado é 16. Mais 4, 20. E aí, você não vai perder seu tempo fazendo isso aqui. Então, a alternativa correta aqui. C de Cristo. Ajude a essa galera. Vamos ver como não pode ser o 5. 5 ao quadrado é 25. Passou. Se não pode ser 5, imagina o 6. Então, a alternativa correta é C de Cristo. Ajuda essa galera. Pessoal, não esqueça de deixar o seu joguinho. É bastante importante para o professor. E vem vídeos novos aí. Beleza? Valeu!